Nesse vídeo de hoje você vai poder ver como construir um berço suspenso. Esse é um projeto para as mães que gostam de dormir do lado do bebê. E também para o marido que não gosta da ideia de ter um bebê entre ele e a esposa. E esse é um projeto que o Luiz Ronaldo fez para a filha dele que nasceu recentemente. E ele conta com duas ajudantes mirins para esse projeto, a Sara e a Ana. Bom, agora a gente vai fazer a fixação da base, que é a parte de baixo do berço, com as costas do berço, que a parte vai atrás. E é importante que essas placas de madeira sejam leves e resistentes. E ele utilizou uma furadeira com rotação variável como parafusadeira para poder fixar os parafusos. Então ficou assim. Aqui dentro ficou tranquilo também, pode dar uma olhada. Se vocês quiserem, vocês podem colocar menos parafuso, eu coloquei mais só para garantir. Agora a gente vai fazer as laterais, que elas apoiam na base e apoiam nas costas do berço. Além disso, como o berço fica preso entre a cama e o colchão, então também fica mais fácil de fazer a limpeza do quarto. Na hora de fixar esse daqui, depois de ter fixado o outro, você tem que tomar cuidado para não cruzar os parafusos só. Então aqui eu coloquei mais para cá e o parafuso de cá está mais ou menos aqui. Então ele está em desnível, então não pegaria o parafuso. Está aqui, mais ou menos marcado com lápis. Alinha mais ou menos na tangente da curvatura. Vou cortar esse pouquinho também para não precisar ficar lixando muita coisa. Caso você tenha uma serra tico-tico, isso vai funcionar melhor do que o serrote, porque ele vai permitir que você faça curva durante o corte. A gente lixa aqui para deixar ele redondinho e evitar machucados. E aí ficou bem acabadinho, assim ficou o nosso berço. Coloquei quatro parafusos de cada lado. Falta envernizar e colocar um vergão de material de metal chato para manter firmeza na hora de colocar embaixo do colchão. E assim é a ideia que o berço fica. Aquela parte metade que entra embaixo da cama. Aqui você pode colocar um colchão inteiro ou um colchão parcial. E no outro espaço você pode colocar os utensílios que você usa com o bebê e tal. O bebê fica tranquilo aqui. Vamos colocar aqui só para ver. Eu posso sentar aqui na cama, num chacoalha. A mãe deita na cama e fica próxima do bebê. O bebê fica alguns dedos para baixo do colchão, então ele não tem problema de rolar para dentro da cama. e de repente a mãe cair em cima do bebê. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! É tão bom. Eu não sei, é isso que você faz um dia.